A natureza humana é insondável e nós sabemos que não vamos construir aqui máquinas humanas, especialmente máquinas humanas do bem ou do mal. Essa qualificação do bem ou do mal nos leva a criar uma certa dificuldade, porque o mal ou o bem depende do ponto de vista. Então o oportunista, o político aproveitador, o mal político, ele precisa ser equilibrado também com o bom político que existe, e mais que isso, com a fiscalização dos seus eleitores. A democracia precisa ter essa capacidade crítica de olhar para o seu representante e lembrar que a democracia partidária se faz pela representação política partidária e para a escolha. Mas você vai me dizer, doutor, o senhor está atrasado, o mundo já é outro, o mundo vive da mídia social, o mundo vive das redes. Na verdade, nós temos que adaptar a máquina ou as tecnologias ao humanismo, e não inversa o humanismo às máquinas.